O acidente ocorreu na avenida José Remígio Présia, zona leste de Poços. O idoso tentava atravessar quando foi atropelado por uma moto. A vítima ficou ferida e foi socorrida através de um trabalho em conjunto das equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Colisão moto versus pessoa, aparentemente sem ser mais pratura, vítima leve, até então a nossa avaliação. Está aí um pouco nervoso pela situação, mas tem só um ferimento cortocontuso em membro superior direito, mas já foi feito o curativo, já está sendo feito o primeiro atendimento e vai ser encaminhado possivelmente para a Santa Casa.